Ame, ampare, respeite os idosos, venha fazer parte dessa campanha, em forma de canção eu falo dessa campanha que luta pelos direitos dos nossos idosos, vamos conscientizar e para pra pensar. Boa noite pessoal, meu nome é Roseli Bueno, eu apresento todas as quartas-feiras o Rádio OQ, é uma novidade inédita no rádio e no mundo. Você já imaginou um karaokê na rádio? Os candidatos se inscrevem pelo site cantandonoradiok.com.br. Alguns são profissionais, outros cantam apenas por hobby, que é o meu caso. Usamos o playback original, afinal homenageamos os mais variados cantores e gêneros musicais. No programa Radar Paulista, do radialista Renato Buquerque, aqui na Rádio Trianon, AM 740 Kilohertz. Todas as quartas-feiras, das 18h até 19h. Você vai amar o nosso Rádio OQ. Nós temos uma campanha em prol da valorização do idoso, que é Ame, Ampare e Respeite os Idosos. Bom, gente, é uma campanha, uma campanha de valorização e humanização em prol de pessoas que estão acima de 60 anos. Só que essa campanha é para arrecadação de fraldas geriátricas para apoio aos idosos que vivem em abrigos, que foram abandonados pela sua própria família. Então, nós estamos fazendo um projeto social de cidadania. Nossa homenagem hoje vai para a cantora americana Toni Braxton. Toni Braxton nasceu em 1967. Ela é cantora, compositora e atriz. Toni se consagrou na década de 90 com canções mais românticas. Ela teve, nessa época, vários certificados e grêmios e também prêmios, que vendeu mais de 10 milhões de cópias. Ela ganhou também o American Music Awards e cinco Billboards Music Awards. Vendeu mais de 66 milhões de disco mundialmente. Nós vamos ouvir agora How Could You End Break My Heart. Eu vou cantar essa música. Vamos tentar, né, gente? I heard it sing a lullaby. I heard it sing it from his eyes. When I have found out true to die. Because that lullaby was mine. I heard it sing it from his eyes. I heard it sing it from his eyes. We gently kiss her cherry lips. I found that so hard to believe. Because this kiss belong to me. How could you, angel, break my heart? How could you, angel, break my heart? Why didn't catch my falling star? I wish I wish I didn't wish so hard? Maybe I wish your love apart? How could you, angel, break my heart? How could you, angel, break my heart? How could you, angel, break my heart? I heard her faces ride in the rain. I heard her faces ride in the rain. I heard her faces ride in the rain. Soft as a foe's that bruising in the rain. He keeps her picture in the rain. He keeps her picture in the rain. And when he sleeps his calls and me. I wonder if she makes it smile. And he needs my left hand with me. I hope she doesn't make it loud. Because this love belongs to me. How could you, angel, break my heart? How could you, angel, break my heart? Why didn't catch my falling star? I wish I didn't wish so hard. Maybe I wish your love apart. How could you, angel, break my heart? How could you, angel, break my heart? I wish I could, angel, break my heart? How could you be, angel, break my heart? Oh, my falling, dying is crying. I'm trying to want to stay safe. I believe How could you And you break My heart I didn't catch My falling star I wish I did With so hard Maybe I wish Your love would part How could you And you break my heart My heart Uh 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 Rádio Trianon, a mais paulista das rádios A Rádio da Avenida Paulista Tem um convite especial Para você que curte Elvis Presley Segunda edição do show Elvis Forever Vai acontecer no dia 5 de março, 21 horas, no Teatro Ruth Escobar Nas próximas semanas, o Eddana Virá aqui fazer um tributo especial Ao querido rei do rock, Elvis Presley Todos estão convidados para este sensacional show Que relembra os maiores sucessos do mito Elvis Dividido em décadas desde sua adolescência Com a influência do blues Representado pelo astro internacional BJ Mitchell Ele que é líder do grupo The Platters Está no Brasil, conosco, neste projeto social em prol dos idosos É imperdível, gente Dia 5 de março, 21 horas, no Teatro Ruth Escobar Rua dos Inglês 209, na Bela Vista, em São Paulo Ingressos à venda pelo site agarre.com Quero mandar um beijão para todos os amigos do Facebook Que estão sintonizados através do site RadioTrianon.com.br Este quadro existe porque foi a forma original Que encontrei para fazer as pessoas colaborarem Com a nossa campanha de arrecadação contínua De fraldas geriátricas Que está sendo desenvolvido pelo ICV Instituto Cultura e Vida Cujo qual sou a presidente E pelo portal Clique TV Para apoio aos idosos carentes Que vivem nos seguintes abrigos Asilo Padre Cacique, no Rio Grande do Sul Abrigo Bezerra de Menezes, em São Paulo Entidade Camila e Flamarion, em Mauá, São Paulo E Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro Música Karaoke, Karaoke Onde você canta, canta ao vivo Karaoke, Karaoke Sua voz ao vivo no Rádio Teatro e TV Inscrições abertas pelo site www.cantandonoradiok.com.br Sua voz ao vivo no Rádio Teatro e TV Você já cantou em um karaokê? Experimente, ouse, você vai amar! Inscrições abertas para a segunda temporada do Karaoke no Teatro Pelo site www.cantandonoradiok.com.br Quero convidar você, ouvinte, para o Karaoke no Teatro Anota aí na sua agenda Karaoke no Teatro é um concurso de karaokê No Teatro Ruth Escobar São intérpretes que cantam vários gêneros musicais MPB, internacional, italiano Ou até mesmo ópera O Eddana faz o cover do Elvis E também faz parte do espetáculo O astro internacional BJ Mitchell Líder do grupo The Platters Canta os grandes clássicos dos anos dourados No Teatro Ruth Escobar Façam já suas reservas pelo site agarre.com Toni Braxton foi uma das artistas femininas Que mais vendeu em 1990 Conquistando seus títulos honoríficos Como a rainha do Hitman Blues Vocês vão ficar agora com Seven Hall Days Seven Hall Days And I'll work for you Seven Hall Days I'm just about to do I can't take you, won't take you, can't take you, don't I have a life for you I'd rather be on my own Yes, on my own Darling, darling I know if you cared anything about love You would've been front and center Oh, loving me Touching me Honey, honey I know if you knew anything about me You would've been much more tender Oh, squeezing me Oh, squeezing me Caressing me You could've had about anything you wanted But you missed it Oh, you had to be tough You told your friends you had me wrapped around your finger You were talking, kind of cracking Like you had it going on For all the while you knew that things were kind of shaking I knew that you were wrong and wrong to be mistreated How can we go home? How can we go home? Say no please I'm not a word for you I'm not a say no word for you Say no please I'm not a say no word for you I'm just about to do What's a goal to do? What's a goal to do? I can't take you from home I can't have an effort for you I'd rather be on my own Yes, on my own Música 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 Gente, eu sou fã da Toni Braxton desde o início. Eu tive a oportunidade de ouvi-la nos Estados Unidos na década de 90. Comprei todos os seus CDs. Eu sou fã mesmo. Música 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 Você já cantou em um karaokê? Experimente, ouze, você vai amar. Especialmente porque é um teatro com estrutura incrível. As inscrições estão abertas para a segunda temporada do karaokê no teatro. Acesse no site, preencha sua inscrição no site cantandonoradiokê.com.br. São intérpretes que cantam músicas dos mais variados gêneros. MPB, Internacional, Italiana, Ópera. O Eddana é o nosso cover do Elvis. O astro internacional BJ Mitchell, líder do grupo Depletas, canta os grandes clássicos dos anos dourados. No teatro Ruth Escobar, façam já suas reservas pelo site agarre.com. São todas as quintas-feiras, às 21 horas. Eu tô esperando você lá. Tony Braxton passou por muitos problemas em sua vida e carreira, tanto em matéria de saúde como com seus empresários, e também contabilizou alguns divórcios. Ficou fora da indústria fonográfica por um tempo, retomando sua carreira em meados de 2013, quando lançou o single Hurt You. Hurt You. Hurt significa ferido, como o também popular, ela cantou esta música com o também popular cantor Babyface, o álbum Love, Marriage and Divorce. Foi lançado em fevereiro de 2014. Vocês ficam agora com Tony Braxton e Babyface cantando Hurt You. Dizendo em fevereiro de 2014. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha que é importante? O que você acha que é importante? Oh, baby, 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 baby Oh, baby, baby, baby Cause you mean so much You mean so much, baby Oh, yeah, yeah There's a feeling in my heart That I know I can't escape So believe don't let me pull Don't let it be too late There's a time when births Of good and danger You're getting so much Don't show me how you feel Baby, I'm for real Oh, baby, 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 baby Baby, baby Cause you mean the world To me You are my everything I swear the only Thing that matters Masturbate Oh, 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 oh Baby, 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 baby Oh, yeah Cause you mean so much To me Rádio Trianão A mais paulista das rádios A Rádio da Avenida Paulista Beijão pra você, querido ouvinte Juca e o Neildo da técnica Renato e Clarissa Até o próximo programa Beijão, querido ouvinte Boa semana Tchau Encerro esse programa Cantando uma música Que eu amo muito Que é da Toni Braxton Spanish Guitar A Música A Música Come to hear you play And drink and dance the night away I see it all in the crowd And close my eyes, bring me your mind But do I know, you don't even know That I am here I wish that I was in your arms Like that Spanish guitar To would play me through the night To the dawn I wish you would hold me in your arms Like that Spanish guitar All night's warm All night long I'll be your song Never enough to play I pray you look my way And hold me to your heart Someday I long to be the one that you caress With tenderness If you don't know You don't even know that I exist I wish that I was in your arms Like that Spanish guitar And do who pray me through the night To the dawn I wish that I was in your arms Like that Spanish guitar All night's warm All night's warm All night's warm I'd be your song Me gustaría tener dentro de braços amor Oh, I see I see I'm in the crowd And I close my eyes I close my eyes Bring me your mind And you don't know You don't ever know That I exist I wish that I was in your arms Like that Spanish guitar You play me through the night To the dawn I wish you'd hold me in your arms Like that Spanish guitar All night long All night's warm 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 I'll be your song I'll be your song I'll be your song Song, your song Song, your song I'll be your song Song, your song Song, your song Song, your song Song, your song I'll be your song, your song, your song Play all night long, yeah I'll be your song, your song, your song I'll be your song, yeah I'll be your song, your song, your song I'll be your song, your song Legenda Adriana Zanotto